Alô galera de todo o Brasil Quero mandar um abraço aí pro meu parceiro Zael Raparigueiro Brega de Luxo Que me mandou essa música pra mim gravar No meu CD de número 24 em ritmo de showdown Simbora Ei gatinha, bora tomar uma, bora Sextou Hoje eu vou pro cassino Mas não quero apostar Vou jogar as cartas da mesa Hoje eu vou beber cerveja Hoje eu quero é sofá Eu estou falando sério, não estou pra brincadeira Eu vou sair de caminhonete, eu vou rodar a noite inteira Procurando uma mulher pra fazer amor comigo Na hora da safadeira Eu vou poder o seu líquido Vou ouvindo o seu gemido e vou lhe dar Um gato no ouvido Hoje eu vou te pegar Gatinha, hoje eu quero você Só minha Hoje eu vou te pegar Novinha, hoje eu vou te amar Dodinha Hoje eu vou te pegar Gatinha, hoje eu quero você Só minha Hoje eu vou te pegar Novinha, hoje eu vou te amar Dodinha Gatinha Sextou Sextou Eu estou falando sério, não estou pra brincadeira Vou sair de caminhonete, eu vou rodar a noite inteira Procurando uma mulher pra fazer amor comigo Na hora da safadeira Eu vou poder o seu líquido, vou ouvindo o seu gemido e vou lhe dar Um gato no ouvido Com o gato no ouvido Hoje eu vou te pegar Gatinha, hoje eu quero você Só minha Hoje eu vou te pegar Novinha, hoje eu vou te amar Dodinha Hoje eu vou te pegar gatinha Hoje eu quero você só minha Hoje eu vou te pegar novinha Hoje eu vou te amar todinha Valeu gente!